belezinha eu sou Thiago sejam todos bem-vindos a mais um vídeo eu quero assistir com você o vídeo do Taos sempre amei você com a participação da Isis Vasconcelos ele já fez um vídeo né foi o rap da Renata do do Naruto né será que ele fez uma outra versão nesse vídeo não sei vamos assistir juntos ah deixa eu te contar uma coisa quando eu fiz o rap da Renata o react fiquei muito feliz que a Isis Vasconcelos assistiu o vídeo eu vou colocar aqui agora para você ver que ela comentou o vídeo e bora para o vídeo a mesma música ah ele fez uma outra versão olha aí você me deu forças para viver e ser quem eu queria ser letal sem ser quem eu sei nunca haverá uma menina como ela mais linda e sentimentos que romance de novela bela ingênua tipo como cinderela sorte é do homem que estiver ao lado dela guerreira não compare com as demais lutou muito para cumprir a exigência dos seus pais sua força vai além do que você pensa ser capaz essa menina não desiste daquilo que vai atrás mas eu fui tão cego pra não ver que apenas ao meu lado ela queria viver enquanto que por outra pessoa eu quis correr ela não desistiu de mim mesmo eu fazendo sofrer que idiota como eu não pude perceber que a menina que me amava estava sempre ali pra ver eu sei que esse sentimento eu não mereço ter mas dessa vez eu vou tentar com meus erros aprender sempre amei você mesmo de longe sem te ter cara que louco é ela você me deu forças para viver e sei quem eu deveria ser ela sempre esteve lá pra me ajudar quando eu caí me fez levantar lutei tanto por meu sonho que sempre quis alcançar e acabei ficando cego sem poder enxergar eu nem consegui notar que bem na minha frente era quem deveria amar sempre achei que estava certo e que não podia errar mas só mesmo quando perde pra então valorizar e eu perdi e finalmente entendi que quem eu procurava estava sempre ali o cara ficou legal essa nova versão aí só pra perceber que ao lado dela é onde eu quero viver sempre amei você mesmo de longe sem te ter você me deu forças para viver e sei quem eu deveria ser lindes 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 o cara que é fantástico melhor rap enforcement melhor rap linde lindes você me deu forças para viver e sei quem eu quero e sei,dê Sempre amei você Fantástico! Mesmo de longe sem te ter Você me deu forças para viver E sei quem eu queria ser Fantástico, fantástico Então galera, essa foi a nova versão do Sempre Amigo Você do Taos Eu fiz o reat da outra versão que ele fez do rap da Renata Então vou colocar aqui na descrição para você assistir Esse rap, na minha opinião, é o rap mais lindo que o Taos fez Ficou perfeito Até a outra vez que eu assisti da Renata eu chorei Eu lembro que eu assisti várias vezes e várias vezes eu chorei Eu me lembro que eu chorei três vezes com o outro rap E essa nova versão ficou demais Gostei muito da Izzy Vasconcelos e do Taos Ficou muito bom Show de bola, Taos Mandou muito bem Fantástico Galera, espero que vocês tenham gostado desse react Dá um like nesse vídeo se você gostou Se inscreva nesse canal se você não é inscrito Que eu te espero no próximo vídeo Tá certo? Um grande abraço Que Deus te abençoe E até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau